É isso aí galera, para quem não me conhece ainda, eu sou o guitarrista Neto Figueroa e hoje nesse review e teste eu vou apresentar essa maravilha de guitarra para vocês aqui que é a Tajima Woodstock TG530. Vamos falar um pouco aqui sobre as curiosidades e características desse belo modelo. Começando pelo seu corpo, corpo fabricado em Bezwood, tem um acabamento muito bom, um desenho muito bacana, uma guitarra que com certeza vai fazer muito sucesso aí no seu setup. Bom, tem a ponte aqui no estilo Tremolo, captação 3 captadores do estilo Single Coil, chave seletora 5 posições, beleza? Dois controles de tonalidade e um controle de volume. Eu tenho a plaquetinha aqui também, que é um ótimo acabamento aqui, da Tajima. Vou ver se dá para focar para vocês verem aqui. É um desenho muito bacana aí. Guitarra muito bem acabada, acabamento muito fino. Essa cor especial aqui, que é um branco meio creme, um branco meio perolizado, ficou lindo na guitarra. Braço da guitarra, 22 trastes. Os trastes são na medida fina, mas os trastes casaram perfeitamente com essa guitarra. É muito gostosa de tocar, a guitarra bem macia. Essa aqui, as cordas estão bem baixinhas, estão bem gostosas de tocar. Bom, cor do braço é a cor Maple, o acabamento do braço também feito em Maple, a madeira é o Maple. Vamos para o Redstock, Redstock da Tajima. TG 530, a logomarca aqui Woodstock Series. Tarraxas da guitarra, tarraxas no estilo blindado, certo? Vem uma adesivinha aqui atrás da Tajima também, muito legal. Uma guitarra que vai fazer muito sucesso aí, certo? 22 trastes, braço Maple, corpo Basswood, 3 captadores no estilo single coil. Uma guitarra muito bem acertada, uma ótima ergonomia e um ótimo custo-benefício aí. Vai te ajudar aí para você fazer o seu sonzinho aí com a tua galera, com teus amigos, ou até mesmo para tocar na igreja. Uma guitarra muito versátil, por sinal, beleza? Bom, vamos passar para a parte de timbres agora, vamos ver o som da guitarra limbo. Pessoal, eu não vou ficar fazendo muita coisa aqui, porque a finalidade é a gente perceber bem a diferença de timbre e da guitarra, beleza? Não vamos ficar avaliando aqui músicas e técnicas e tudo mais. Começando com a chave seletora na primeira posição, eu vou fazer uma frase de blues aqui só para a gente perceber o timbre. Começando na primeira posição da chave seletora. Segunda posição. Terceira posição. Quarta posição. Quinta e última posição. É isso aí, a guitarra tem uma ótima timbragem. Vou dar uma passada rápida aqui por todos os captadores e todas as posições. Começando na primeira. Segunda. Terceira. Quarta posição. Quinta posição. Quinta posição. Bom, a guitarra tem um ótimo timbre aí, com certeza vai fazer sucesso aí no seu setup. Vamos ver como que ela se comporta agora com um pouquinho de distorção. Vou deixar o meu ampere aqui crunchado, tá? Crunchado, para quem não sabe, é uma distorção mais fraca, mais para o lado do overdrive. Vamos lá, então. Primeira posição. Segunda posição. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. 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 É legal a guitarrinha Tajima. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Quem tiver alguma dúvida, o canal está aberto. É só entrar em contato, aí terei imenso prazer em responder a todos. Um abração e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Obrigado.